Será que é que vocês marcaram, trolei? Cara, não tem baú mais aqui, mano. Acabei de achar um baú. Cara, mas acho que não vem ninguém aqui. Sim, ninguém mais quer vir nessa cidade, tá ligado? Todo mundo só quer ir lá. Ó, tem baú aqui. Não, na cidade nova, por causa que a cidade nova, essa é nóis. Irgou. E, ô, sabe que tem essa cidade nova? Não, a também sabe porque tu não vai lá, porque é nova. Mas é óbito, né, cara? É a mesma coisa que o pub, velho. Você já viu o pub? Lançou um mapa novo? Uou! Tem nego aí? Pô, calma aí, calma aí. Tá, eu vi, eu vi. Batei um. Matei dois, matei dois. Mas ó, eles caíram, deve ter outro. Eles são atrás. Aham. Eu pensei que era aqui que vocês marcaram, calma. Tem mais nego? Sim, tem. Eu tenho dois escudão aqui. Eu acho que eu dou um escudão. Beleza. Pega dois escudinho aqui. Larguei aqui. Ó, achei o último, achei o último. Peraí, peraí. Tá, eu vi. Tá, ele. Boa. Mas ele caiu, mano. Tem mais gente. Tem mais gente. É, achei o... Cadê o... Ah, achei. Pô, tu tem munição de doze aí? Opa. Achei. Aonde? Tá, eu vi, eu vi, eu vi. Oh! Ó, não morreu. Matei, matei. Um morrão. Não, matei. Era o último, acho. Zueira, tem escudinho aqui. Tu vai querer? É, eu preciso do escudinho. De novo, filho da puta. Tem ali, tem ali. Pode pegar. Beleza. Tem magic kit aqui, tu não vai... Tu não quer o magic kit? Ah, agora já era. Nossa, ele só tinha um escudinho. Que merda. Tu tá precisando de munição de rifle? Não, eu também tenho. Fica feio. Beleza. Nem se preocupe com isso, Tchê. Pode crer, meu. Tu já foi ali no tomatão? Ah, tu tá aí agora. Do tomate eu tô agora, tá ligado? Uhum. E já vieram aqui. É, já vieram em tudo, acho. Tô ainda aí. É esse. Vamos se encontrar aí. Quisinho de sal. Nossa, olha o drop. Olha o drop aqui, aqui na nossa frente. Nem fudendo. Sim. Meu. Bem... Caiu aqui na cidade. Literalmente. Tá bem aqui, mano. Bem aqui na cidade. Bem aqui, velho. Pior que tá mesmo, velho. Caralho. Que sorte. Aham. Fala, fala, fala. Eu aqui. Que foi tu? Ah, valeu. Eu vou usar o escudão já agora. Começasse. Tem escudinho aqui. Quem é que vai pegar escudinho? Pega o escudinho, deixa que eu pego. Beleza. Vamos sair da cidade? E procurar treta ou nem? Ah, vamos sair. Tem mais nada aqui. Vai fechar em torres tortas. Não. É, talvez. Talvez. Vem, Richard. Vem, vem, vem. Já tá bem na tua frente aqui. Vocês deixaram o baú. Vocês deixaram o baú em cima da casa, velho. Tem sniper. Ué. Ué. Tem M4 azul ainda, cara. Alguém quer M4 azul vem aqui. Eu, eu. Não, eu vou. Ah, deixa que eu vá gabsoe. Beleza, beleza. Osuera, tem aquela casinha ali do lado. Tu viu? Ali do... Ah, é verdade, né? Nossa. Eu pensei que o pessoal já tinha ido. Não. Em cima do banheiro. Beleza. Tô indo aí. Ah, não teve nada de bom. É. Na real. Tem uma casa azul só. Tá, partiu, partiu. Já. Foi dali que eu vi. Ah, pior. Ali agora... Não. Mas também tem. As duas casas, relaxa. É, tem. Foi ali que eu caí, velho. Tem, mas tipo, tá do lado. Foi onde o Richard caiu, o segundo Richard. Sim. Ó. Ó. Já lutei tudo aí nesse. Ó, vai fechar aqui, mano. O safe. Bem aqui em... Em shift shafts, isso aqui. Shift shafts. Aqui... Essas casas aqui não viam que eu lutei. Isso aqui já tava aberto. Ó, o drop, mano. Aqui. De novo? O drop é aqui, mano. Nossa, bem aqui. Eu acho. Muito aqui, mano. Ó, mas cuidado com o vinho da cidade agora, eu acho. Nossa, ninguém luteou essas porras certas aqui não, velho. Caralho. Acho que eu vou morrer, hein. Ah, se for morrer, vamos morrer com dignidade, né, mano. Vamos cair lutando. Pois é, pois é. Mas certeza que vai vir nego da cidade aqui no drop. Eu vou subir aqui na montanha. Não, mano. Se for morrer, morre lutando, velho. Eu falei isso. Certo, né. Vou subir aqui. Tem nego aí em cima já, se pá. Ah, deve ter, sim. Não me assusta. Não tem ninguém. Não tem ninguém. É, na cidade tem. Sério? Sim. Sério. Não. Na cidade tem nego, isso é básico. Nem eu tentaram dar uma tira na gente. Tá, vou pegar o drop pro lado aí. Pega essa porra e vaza. Granada. Eu tenho seis, eu tenho seis. Eu pego, eu pego. Cadê? Ah, tá. Eu tenho três aqui, eu tenho três aqui. Hã? Eu tenho três no escudinho aqui, se você quiser pegar pra você. Ou me dar, sei lá. Eu não sei vocês, eu tô com nove granada, né, mano. Só... Vocês querem a sniper? Não. Tô de boa. Pode ficar. Ok. Fishing? Oi? Eu tô com uma. Não quer sniper? Eu tô com uma sniper. Ah, tá. Vamos subir nesse morro aqui? Falta ninguém. Vamos. Aí em cima tem gente. Não nessa aí, na outra. Nossa, a zoeira não... Não perdoa no tijolo. É, eu não tenho mais material, não. Então beleza, né? Alô? Alô? Alô. Caralho, eu laguei, mano. É. Eu vou quebrar essa escada aqui, velho. Vou tentar subir aí de novo. Oh! Por que não quebrou, velho? Ah, velho, esse jogo tá uma piroca. O jogo virou Minecraft, mano. Tô junto. Ó, o safe vai dar em nós aqui, eu confia. Vocês quebraram a escada, velho? Caralho. Sim. Não, relaxe. É só ver o safe. Ok. É. Vamos ter que vazar daqui. Tô mesmo. Que porra. Que piroca, mano. Gastei meu material, minha alma pra isso. Vem aqui, foda-se. Vamos subir naquele morro ali? Vamo lá. Aquele morro ali da frente. Tá, vamos subir ou nem? Pode ser. Mostrar aí. Não tem material. Vem aqui, vem aqui. Ó, tem baú aqui. É. Que porra. Nossa, mano. Granada. Tô com 10 granada. E aí? Por que você não quebrar essa merda? Não, não precisa. Não quebra. Deixa eu ver. Tem 600 de vida. É, não quebra não. Deixa eu ver se é bom pra esconder a gente. Achei nego lá. O louco! Ó, ó. O cara tá bom de mira, hein? Quebra, quebra, quebra lá, quebra lá, quebra lá. Pera, pera, pera. Foi. Boa! Nice! Pronto. Onde? Nossa, se o cara não tivesse virado. Eu não vi ninguém, time. Eu tô sem sniper. Então... Ok. Nossa, tem 3, tem 3. Tem 3. Tem 3. Tem 3. O outro lado. Wow, Angla. Tira a cara! Tem um drop aqui na frente, mano. Cara, nossa... Vamos lá? Onde? Não espero é que é aí, embaixo. Vamos lá. Vou lá. Vou no drop então. Sua vida louca o cara. O cara já desceu seco. Eu quero lá catar oito... Ah, eles tenham... Tem um cara aqui. Nah. 210. De cima da casinha. Pera aí, pera aí, eu vou descer ali. Não. Nem precisa, relaxa. Fica feio aí. Não, não. Tô indo aí, cara. Tô indo aí te salvar. O cara lá, ele me viu, ele me viu. Ô, tem cara lá atrás também. Eles tão vindo, eles tão vindo zero, eles tão vindo zero. Tem cara lá atrás em 15, tem cara lá atrás em 15, tem cara lá atrás em 15. Ah, fudeu. Tão vindo aí ó, olha ali. Cadê, cadê, cadê? Então eu tô indo, tô indo. Vai, vai. Agora eu vou te ver se sabe. Ele foi, ele foi, ele foi. Foi. Tá ali em cima, ali em cima. Tirei escudo, tirei escudo. Puxa lá, tem nem o Costa, nem o Costa. Tô aqui. Matei, matei. Foi? Sim. RIP. RIP. Tem nem o Costa, não sei aonde, mas tem. Aonde? Eu vou abrir a caixa aqui, tamo junto. Pronto. Pronto, tem outro sniper dourado aí pra vocês. Não, relaxa. Ô, senhor, tu não quer escudão? Eu. Escudão. Tu quer ou não quer? Escudão. Fala! Tem esse cara aqui. Tem esse cara aqui. Beleza, eu vou guardar pra ti. Peguei. Opa, sabia. Ela é de trás. Vamos no morro, vamos no morro. Morre GG agora. Agora morre GG. Pior, pior. Eu tô vendo, cara. Onde é que tem sniper? Eu. Todo mundo tem sniper. Todo mundo tem sniper. Tem um outro sniper aqui, se você quiser. Também. Ali atrás. E uma dourada aqui. Curiçada. O que é GG agora? Sim, tô indo aí. Relaxa. Relaxa. Calma. Ó, tem nego em 15, em shift shafts. Tá me tirando, tá me tirando. Beleza, sobe. Ih, lá no outro morro. Ah. 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 Tá, só vai, só vai. Ah, ele se moviu. Ó, tem uma moita lá, só pra avisar, tá? Aham. Nossa. Caralho, que abraçado, velho. Pega escudão aí. Não. Construiu uma base aqui, velho. Pior, pior, pior. Quebra, quebra, quebra. Caralho. Eu atirei nas costas, tio. Não, não. Relaxa. Nas costas. Tem um escudão ali, mano. É pro zueiro, é pro zueiro. Faça a base de metal, se conseguir. Faça a base de metal. Beleza, beleza. Beleza. Calma aí, calma aí, calma. Troca ele não, troca ele não, não. Vai, vem. Não, vou fazer essa parte aqui. É, tá maior ou menos. Tá massa. Pula zero, pula, pula. Pera, pera. Ai, ai. É isso, vamo lá. Ai, mais um andar? Nossa, os caras tão mortos. Eu já tô pulando, tá mais agora. Ah, mano, tô... Nossa, tô tirando da frente e de trás. Fudeu o time. Na costa, não. Basta? Não, costa e... Ah, tô morto. Ah, ô, a gente virou foco da dentro. Ah, mano, é dos dois lados. Nossa senhora. Tava tirando dos dois lados, time. Eles tão tomando dano da safe. Um vai morrer. Salvei aqui isso, velho. O cara tava te atirando lá... Ah, fudeu, mano. Vou sair daqui. Nossa. Nossa, não parou de atirar. Ok. Eu tô vendo. Lá onde tava o antigo drop, sabe? Tem nego lá onde tem um drop. Calma aí, calma aí. Ah, mano. Os caras não param de atirar em mim, mano. WTF, velho. Ah, cara. Eles vão subir? Sim, sim. Tão subindo? Tão subindo? Tão dos dois lados. Não, não sei, mano. Sai daí, tio. Não dá, velho. Os caras não param de atirar. Peraí, eu quero ver onde tá o cara. Ele tá lá na basezinha. Ah, errei o pulo, mano. Puta vida, velho. Oi, você. Tem cara ali embaixo, gurizada. Tô bugado. Foi o que eu falei. Tô bugado. Calma aí, mano. Que tão me atirando mais que tudo aqui. Ó, quase matei um. Quase matei um. Calma, calma. Eu tenho você. Baixa. Eu tenho um minuto pra você. Beleza. Tô aceitando. Onde é que tu tá? Ó. Já boa, já boa. Tá aqui. Tá aqui embaixo de mim. Tem cara subindo? Aham. Tem nego subindo aqui na direita. Ah, tu me deu dois. Não sei. Opa, achei nego. Ali, ali. Tem aqui na minha frente. Você tem um. Tem aqui, time. Aqui, em... Quem é que tá aqui? Ó. Opa, achei você. Quem é que tá aqui, gurizada? Tem lá na base, time. Aqui, aqui. Calma, calma. Boa, boa. Mataram? Boa. Me dá bala de granada. Bala de granada. Rápido, rápido. Calma, calma, calma. Eu te dou, eu te dou. Vem aqui, vem aqui. Eu tenho, eu tenho. Dezesseis. Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô. Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. Ai, fodeu. É lá da base, é lá da base. É lá da base. É lá de N, é lá de N. Nooo, tomei sniper. Tomei sniper do lado. Certaram da onde, cara? Não sei. Do lado, velho. Não sei da onde. Ó, o nano safe deu aqui. Tá subindo. Não, ele tá fazendo a base. Ó safe, ó safe. Sim. A gente tá, tá. Ó. Eles tão ali, tinha, tinha ali na direita. Tinha. Na direita? Calma aí. Nossa, você me travou, velho. Eu? Eu te travei? Sério? Foi mal. Deu mó tapa-carna. Foi mal. Ó, tem ali embaixo. Eu tô aqui embaixo. Tão tudo ali embaixo. Tão tudo ali embaixo. Calma, Zé. Tirei a explodir de um. Boa. Tirei a explodir de um. Não vai se esconder. Não vai matar eles. Calma, calma. Cadê o cara, mano? Ó, continua explodindo. Continua explodindo. Eles estão tudo lá. Nooo, o tiro passou do lado. Tem um cara ali. Caralho, cai aí, gurizada. Já era. Calma, calma. Eu tenho esse cara. O último tá morto. Quer dizer, o outro deles tá morto. Relaxa. Mano, tá morto o caralho. Tem dois esses caras aqui. Tem cara... Os dois tão embaixo de mim. Sim. Calma aí. Ai, 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 ai. Onde eu estou, cara? Aqui comigo, aqui comigo. Tá, calma, calma. Ah, tem um na direita, tem um na direita. Um na direita. Um foi, um foi. Não, a cara tá morta. Boa, boa time. Nossa, deu até uma travada aqui. Jejeje. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.